Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Sara e vocês estão na minha toca. Pessoal, hoje o vídeo está começando de uma forma diferente, né? Eu já estou aqui no meu carro e hoje eu vou fazer a primeira compra do ano. Vou fazer a compra do mês para casa, né? Como vocês sabem, eu estou desempregada e eu não tenho feito compra. Estou comprando sempre o que está faltando e tal. Mas eu guardei um dinheirinho e vou juntar com talha alimentação e hoje eu vou ir lá no mercado. Fiz uma listinha aqui bem singela porque assim, não vou precisar comprar muita coisa. Como eu venho comprando aos poucos, então sempre tem coisas em casa, né? Eu vou levar vocês comigo, tá bom? Quando eu chegar lá, eu mostro direitinho para vocês. Eu quero dizer a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você estiver gostando, não deixe de deixar, ou melhor, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficar muito feliz. E eu quero desejar e agradecer a todas as pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá, meus amores? Vamos ao vídeo de hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês quando eu chegar lá, porque como eu estou dirigindo, eu não tenho o hábito de ficar com o celular na mão, né? Até porque é perigoso e eu já sofri acidentes de carro. Eu tenho muito medo de mexer no celular quando eu estou dirigindo. Então, quando eu chegar lá, eu mostro certinho para vocês, tá bom? Pessoal, cheguei aqui no mercado, né? Eu vou fazer na compra porque o som está alto, senão dá direitos autorais, tá? Olha só, pessoal, da garraça que eu comprei, ó, eu paguei R$17,90 dela. Hoje tem mais variedades, ó, tem preta, azul, a branca, a vermelha, também tem a vermelha, como é linda, ó. Só que no dia que eu vim comprar, a vermelha estava com problema, né? Aí eu levei da branca. E a branca parece ser bem maior, né? Perto das outras, ó. Essa daqui, no caso, né? Gente, eu gostei muito, viu? É da Sanremo. Ó. Muito boa essa garrafa. A cera que eu uso lá em casa é essa daqui, ó. Essa cera aqui, inglesa, é maravilhosa essa marca e aqui tá barato o preço dela, ó. Lá no bar, lá na vila que eu moro, eu paguei R$11,00 nessa cera. Essa marca é muito boa, eu vou levar uma. Lá em casa o piso é vermelho, né? Então eu vou levar essa, mas se você, de repente, precisar para porcelanato, não, essa daqui não. Essa daqui, ó, piso amarelo. Tem o e-color também, ó, tá tudo R$8,45. Muito boa essa marca, viu? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui também. O que eu vou levar é o SBP. Vou colocar ela aqui. Ó o preço que tá, gente. O refil esse mês, R$15,70. Tá barato, porque eu já cheguei a pagar R$20,00 aqui no final do ano, nesse refil, ó. Eu vou levar um. Porque lá em casa a gente tá sofrendo. Essa noite mesmo nós passamos aperto, porque não tinha. E o aspiral acabou. Ó, pessoal, vou pegar esse e veja, porque do rosinha não tem, mas o roxo também é bom e o preço também tá bom. Ó, R$2,79. Aquele rosa que eu tenho lá em casa eu paguei R$4,99. Gente, é um absurdo os preços, como muda, né? De um lugar para o outro. Ó, pessoal, esse mês eu vou levar a mim no ano. Eu vou levar dois desse daqui. Aqui eu gosto do IP, mas o IP tá muito caro. E esse tá saindo a R$1,45. Então eu vou levar um de coco e dois neutro. Que eu gosto bastante. Só o sabão em barra, eu gosto desse daqui. Da IP ou do azul. Mas o azul, ó, esse tá saindo R$7,70. O minuano tá saindo R$7,60. Já o azul do IP, ó, R$9,45. Então eu vou levar esse daqui mesmo. Esse aqui também é muito bom. Eu gosto, viu, pessoal? Tem suprido as minhas necessidades. E é muito bom pra lavar pano de chão. Eu gosto bastante. Ai, gente, a câmera tava em pausa, né? Eu peguei esse daqui e mostrei pra vocês, mas não apareceu, né? Esse daqui, esse no escalo de R$1,200, tá saindo a R$1,99. E o de R$400, que eu pegava a latinha pro Igor, tá saindo R$5,15. Então vale mais a pena levar esse de R$1,200 por R$11,99 do que o de... Do que a latinha de R$400 por R$5,15, né? Aí eu peguei essa baunilha aqui também. Ó, a baunilha tá saindo a R$2,30. Fermento de pão eu ainda tenho lá em casa, mas tá R$0,95 aqui. Eu vou levar um, vou levar dois. Né? É isso, meus amores. Deixa eu continuar aqui nas compras. Eu usei muito essa marca aqui, ó, Flashman. Mas eu tenho gostado muito do resultado da Dona Benta. Pó Royal eu tenho bastante em casa, mas o preço aqui tá baratinho, ó. Tá R$2,00, gente, o pequenininho. E esse grandão, ó, R$5,50. Gente, olha assim, o Audapt, R$1,90. E essa aqui, ó, do Torote, tá R$2,90. Gente, os preços aqui tá bem em conta mesmo, sabe? Nossa, eu nunca imaginei que estaria assim os preços aqui. Muito barato. Deixa eu passar aqui pra frente. Apesar que chocolate eu tenho em casa ainda. Chocolate aqui eu tenho em casa ainda. Ó, eu gosto de comprar desse daqui. Tá R$12,60. Da outra vez eu levei da Garoto. Mas esse aqui, ó, a Mavalério também. Já vi muita gente falando que é bom da Mavalério. Ó. Esse daqui eu nunca usei. Ó, gente, peguei Nutella pro Igor. Porque o Igor agora deu pra gostar disso aqui. Só que o preço tá bem salgadinho. Esse daqui tá R$8,05. Mas eu vou levar, porque ele me pediu, né, tadinho. Ó, pessoal, vou levar quatro traquinas pro Igor. Tá R$1,59 a partir de quatro. Eu peguei essa caixinha de bolinho aqui, que ele gosta muito. Tá saindo a R$0,69. A partir de quatro unidades. Então eu pego a caixinha, que tá aí bem baratinho, né. A caixinha vem 15, né. Vamos lá, ó. 15 unidades aqui, ó. Ó, 15 unidades. E isso aqui eu tô levando pra ele experimentar. Eu acho que ele vai gostar. Gente, vocês conhecem isso? Isso aqui me lembra muito a minha infância. A gente comia muito. Eu colocava ele na frigideira com um pouquinho de manteiga. Passava ele. Gente, é muito gostoso. Isso aqui lembra muito a minha infância. Ele tá saindo a R$2,99. Ó, a partir de quatro sai a R$2,89. Mas acho que eu não vou levar, não. Depois eu levo. Não tô com vontade, assim, de pegar agora. Ó, essa daqui eu vou levar. Essa bolacha é muito gostosinha. Bom, eu gosto, né. Eu vou levar ela. Ela tá saindo R$3,79. Gente, esse pão aqui, ó. É pão de hot dog da Kim. Eu gosto muito. Porque, assim, às vezes a gente não usa só pra hot dog, né. Às vezes eu coloco um queijinho com orégano. Coloco ele na sanduicheira. Fica gostoso. Eu vou levar um pacotinho. Vai vencer no dia... 27. Vixi, esse mês já. 27 vai vencer. Mas tá R$5. É, todos tá com a mesma data de vencimento. Mas eu vou levar. Consigo... Consigo engambelar o Igor, sabe. Fazer ele comer isso daqui com a Nutella que ele pede. Lá, aqui, ó. Integral. Tá saindo a R$2,99. Eu peguei quatro, mas eu vou levar uma caixa. Porque lá em casa tem um bezerrinho chamado Igor, né. Ó, o Piracanjuba tá R$3,35. Eu gosto muito do Piracanjuba. E o Paulista... R$4,09. Deixa eu ver o Jussara. Quanto que tá o Jussara. O Jussara tá R$3,49, ó. Gente, desculpa o barulho, viu. Eu vou levar uma caixa do... Do Italaque. Esse suquinho aqui, ó. Esse leite fermentado. O Igor gosta bastante. O tradicional tá R$3,99. Porém, os outros... Não sei o que eu entendo, né. Ali tá R$3,49. Tá R$3,49, eu acho. Eu vou levar um de cada pro Igor. Ó, pessoal. O Igor viu comer esse ontem na TV e pediu. Eu vou levar pra ele, né. Eu queria levar hambúrguer, mas ele não come carne, gente. Então, eu vou levar esse daqui. Dessa asia crocante. Eu vou pegar esse daqui. Ó, tá R$8,20. Se eu ver mais barato ali na frente, eu pego. Ó, pessoal. Eu vou levar ovos, né. Oito ovos. Eu saíno por R$7,89. Tá barato, gente. Eu acho que tá, né. Tendo caipira ali, mas eu não sou acostumada a comer caipira. A gente tá acostumada a comer assim. Deixa eu ver. Eu vou levar esse daqui. Pessoal, cheguei em casa. Já estou aqui, já tem um tempinho já. É que, gente. Vocês viram aí que eu mostrei poucas coisas que eu comprei no mercado. Porque, como é a primeira vez que eu vou no supermercado fazer compra e gravar pra vocês. Aconteceu um probleminha de. Enquanto eu ia falando, a câmera tava em pausa. E quando eu parava de falar, eu colocava pra gravar. Aconteceu isso, pessoal. Mas, assim, agora eu vou virar a câmera. Vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei, tá. E eu prometo que na próxima vez que eu for, eu vou ficar mais atenta a isso que aconteceu. Tá bom, pessoal? Relevem. É a minha primeira compra do ano, né? É a primeira vez que eu gravo no mercado. Eu preferi ir bem de manhã esse dia pra pegar poucas pessoas, porque eu ainda sinto vergonha. E o mercado tava vazio, né? O mercado não tava muito cheio. Vocês viram aí que ele não tava cheio. Tava bom pra comprar lá, né? Eu achei o preço bom, perto do outro que tem aqui próximo da minha casa. Mas, apesar que eu não peguei arroz, não peguei feijão, não peguei óleo, né? Não peguei sal. Tipo, trivial, assim, eu não precisei pegar, né? Comprei umas verduras, umas frutas que tá ali. E o restante da compra está aqui em cima da mesa, que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Ó, eu coloquei algumas coisas aqui em cima da mesa, né? A caixa de leite ficou ali no chão, meu sapato que eu tava usando lá, né? Eu vou começar aqui pelos produtos de limpeza, tá, pessoal? Ó, o SBP eu já abri, porque, gente, não dá pra aguentar uma casa, assim, ninho de pernilongos. Aí eu coloquei lá. Ó, eu peguei esse verde, eu queria pegar do rosa, né, que é floral, mas não tinha. Aí eu peguei esse, que é lavanda e álcool. Ele tava R$2,98, parece. Eu peguei esse amaciante, não ia pegar, mas eu peguei porque ele tava R$4,00 e pouquinho. Peguei um sabonete. Peguei o SBP, né, que eu paguei R$15,00 e alguma coisinha. Sabão em barra. Peguei uma colgate, um antitranspirante. Três detergentes. Peguei o de coco pra misturinha. E que eu gosto de lavar também a minha cabeceira de cama com detergente de coco, né? Quando não é em barra, é líquido, assim, e detergente neutro. Esse daqui eu peguei lá, gente, ó, eu paguei R$8,00 e pouquinho. Depois eu vou mostrar pra vocês que a que eu comprei aqui no bairro onde eu moro, eu paguei R$10,99, R$11,00. E peguei palha de aço também. Aí eu peguei essa batata, né? Esses foram as coisas de limpeza que eu peguei. Porque assim, gente, eu não uso muito produto de limpeza aqui, porque assim, o banheiro fica na outra casa e o meu chão é vermelho, né? Então, eu não passo muita coisa no piso. Porque ele mancha muito, então eu prefiro só limpar com removedor. Às vezes quando eu vejo que a cera tá muito pesada e depois eu passo a cera, né? Ó, peguei esse pacotinho de batata palha, que o Igor me fez o favor de comer esses dias tudo que tava lá no pote. Peguei essa caixinha de bolinho, né? Ela vem com 15 unidades pro Igor. É muito bom pra passar um mês. Peguei quatro bolachas recheadas e essa aqui. Ele queria dessa de chocolate, da Passatempo de Chocolate, mas eu não encontrei lá. Eu trouxe essa. Não sei se ele vai comer. Eu peguei dois cremes de leite, gente. Só tinha desse lá. Acabei pegando esse daqui. Eu nunca usei. Da Jussara eu nunca usei. Vou testar. Um, dois cremes de leite. Leite condensado. Aí eu peguei esses três suquinhos aqui, ó. Leitinho fermentado. Eu peguei três pacotinhos. Cada pacotinho vem seis. Peguei esse de morango, de uva e o tradicional que está aqui embaixo, né? Esse aqui o Igor já tomou, ó. Peguei esse de uva. Esse aqui é sabor maçã. E esse daqui é sabor laranja, né? Fui pegando lá. Nem vi que ele gostou bastante do de uva, até tomou. Peguei um pacotinho de canela, que a minha canela já se foi e acabou. A Nutella. Peguei também um desse daqui, né? Ontem, gente, eu fiz macarrão com sardinha, né? Mas eu sofri tanto pra abrir a lata, porque não tinha esse negócio. Aí eu vi umas lá baratinhas de dois e pouquinho. Mas eu preferi pagar três e oitenta e nove nessa daqui, porque tinha esse negócio de puxar, que eu sei que eu não vou sofrer, do que ter que pegar a outra mais barata e ficar sofrendo pra abrir isso aqui, né? Ó, aí eu peguei uva passas, que eu adoro comer uva passas com danone caseiro, né? E fazia bolos de banana também. E peguei damasco, porque nozes não tinha lá. Aí eu peguei esse daqui, que o Igor não gostou. Ai, gente, eu não sei, viu? Ó, peguei baunilha. Acabei pegando três, viu, gente? Acabei pegando três fermentos pra bolo. É, pra massas, né? Aí, pessoal, peguei um pacote de bisnaguinha, ó. Peguei esse pacote de bisnaguinha. Peguei o pacotinho de pão da Kim, né? Aí, vindo pra cá, peguei essa bolacha de água e sal. Eu gosto de bolacha de água e sal, sabe, pessoal? E peguei esse Nescau de um quilo e duzentas. Aí, pessoal, passando pra cá, ó, eu peguei azeitona, milho pra pipoca, né? E peguei dois xodózinhos, né? Ele vai mudar a embalagem em breve, tá vendo, pessoal? Ó, em breve tá escrito assim. Será que vai mudar a qualidade também, né? Peguei dois xodózinhos pra fazer cuscuz. Peguei orégano. Peguei vinte ovos. Aqui o celular tava carregando. Peguei dois molhos de tomate. Um azeite da galo. Duas latinhas de milho, porque tava baratinha da Quero. Peguei duas. E peguei esse suco aqui. Eu tinha pegado aquele da São Bento, mas o São Bento tava R$10,50 e esse tava saindo a R$7,00. Aí, eu peguei esse de R$7,00, que eu achei bem mais em conta o preço, né? E peguei esse toalha de papel, né? Que é sempre útil em casa, quando a gente faz alguma coisa, né? Aí, aqui é a toalha da mesa, viu, pessoal? Que tava na mesa, eu coloquei aqui. Essas foram as coisas que eu comprei lá no mercado, né? Assim, as que tá aqui em cima da mesa, né? Tem essas aqui em cima da mesa. Aí, a caixa de leite tá aqui no chão. Peguei essa caixa com 12 unidades. Tava R$2,99 cada leite. Eu ia pegar só 6 leites. Mas aí, eu falei, ah, vou levar logo a caixa com 12, que é melhor, né? O chinelinho do Igor, ele acabou de sair. Deixou esse que fica dentro de casa aqui. E saiu pra casa da avó dele. Aí, pessoal, agora eu vou mostrar a pia aqui pra vocês. Que tem umas coisas, umas frutas e uns legumes que eu peguei, tá? Ó, pessoal, aí lá eu peguei brócolis, né? Que eu gosto muito de brócolis. O Igor, eu acho que ele já tá enjoando o brócolis. Ele comeu muito brócolis, deu bastante brócolis pra ele. Agora, ele tá querendo comer muito, né? Aí, eu peguei duas mangas, ó. Deu R$2,66. O limão tava baratinho, tava R$1,99 o limão. Aí, ó, esse daqui que eu peguei, deu R$974 gramas. Quase um quilo, né, ó. Vou colocar aqui no fogão, gente. Aí, eu peguei cenoura também. A cenoura deu R$2,77. Aí, eu peguei duas cebolas, porque aqui em casa demora a acabar, viu, gente? É só eu e o Igor. Aí, ela demora muito a acabar a cenoura aqui. Peguei alho. Peguei três cabeças de alho. Deu R$1,48. Beterraba, peguei. Deu R$2,74. Peguei abobrinha, né? Duas abobrinhas eu peguei. Aqui é sujeirinha, tá, gente? Não é machucado, não. Deu R$3,75. E peguei um pimentão também, que deu R$0,67. Aí, a banana, gente, como eu gosto de fazer bolo de banana, né, eu peguei... A banana tava... Deixa eu ver o preço dela. Tava... O quilo tava saindo a R$4. Ó, deixa eu ver se vai focar. R$4,98. Aí, eu peguei nove bananas, né? Eu acho que é nove bananas que eu tenho aqui. Não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Doze bananas. Deu R$9,42. Então, pessoal, foi isso. Aí, na volta pra casa, que eu tava vindo pra casa, já não fui no mercado, né? Aí, eu tinha falado pra vocês um vídeo anterior que eu ia comprar... É... Adubo com meus vasos. Aí, eu passei lá na... Na casa de jardinagem, comprei isso aqui, né? É um fertilizante pra vasos, né? Aí, o rapaz me explicou direitinho, como é que faz. Como eu reguei elas ontem, eu vou regar elas amanhã. Minha pia tá um pouco bagunçada, ó. Tem uma caixinha de leite ali, uma leiteirinha, as garrafinhas, a mamadeira do Igor. Agora, eu vou virar pra cá, pessoal. Vou mostrar pra vocês quanto que deu essas coisas que eu comprei. Porque tudo que eu comprei tá aqui. Foi aquelas coisas que tem em cima da pia, essas que estão aqui em cima da mesa, né? E o SBP eu já coloquei na tomada, porque, gente, não tá dando pra aguentar. Ficar dentro de casa e os pernilongos se achando o dono da residência. Ó, pessoal, tudo isso que eu comprei, que vai ficar por bastante tempo, ó, deu R$324,42. Vocês acharam caro, gente? Vocês sabem que depois eu parei pra pensar, eu achei que ficou um pouquinho salgado, porque eu não comprei arroz, não comprei feijão, não comprei nenhuma mistura, né? Ah, e tá faltando aqui o nuggets, que eu comprei pro Igor, e o queijo, né? Eu comprei uma peça de queijo. É que como eu já cheguei, tem um tempinho, coloquei na geladeira, que não pode ficar fora da geladeira, né? Aí eu achei que ficou um pouquinho salgado, porque eu comprei essas coisinhas, né? Não peguei arroz, não peguei feijão, como já falaram pra vocês, não peguei nenhuma mistura. Porque essas coisas, eu já tenho aqui em casa, né? E a gente consome muito devagar, tipo, carne, frango, só eu que como, porque o Igor não ingere carne, ele não come nenhum tipo de carne, gente. Às vezes ele come salsicha e calabresa, e nuggets também. Mas aí eu já tenho aqui em casa, então eu não comprei, foi isso. Tá? Desculpe, né, o jeito de gravar lá no mercado, porque eu ainda nunca tinha gravado fazendo compras no mês, né? Aí com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, né? Ó, se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar com seus amigos, e se inscreva aqui no canal, tá bom? Um super beijo pra todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!